Ouro por cima da peita do Barça Ela me manda mensagem desde o MSN Ela sabe que depois de mim não vai conseguir outro que faz Ela geme, aquele boy citando meu nome na internet Mas faz de tudo pra não me ver Tô com bonde contabilizando Toco ela igual toco piano O que fazer no interior do quarto? Ela mama, eu estaciono a nave Fodendo ela, carburando o mato Essa porra é minha vida e se nada der certo Garoto, eu já sei o que eu faço Ou eu giro um milhão com as letras ou um milhão Com carga vendida no bairro Ela nunca me achou um cara tóxico Por mais que sempre leve tapa Pede na bunda, ela pede na cara Claro que eu mimo minha garota é cara Sempre pede presente da Pandora Pra Ferragamo e umas peças da Prada Uma nova bolsa e umas peças da moda Ela monta nessa moto sem placa Eu perdi uma garota e ganhei mais dinheiro Perdas e ganho, já dizia o F K na minha bag, 47 Em cima do burro canto igual a Adele Mesmo sabendo da minha rotina Ela reclama se eu volto a 7 Zeros na conta, essa porra não é CEP Joia balança dançando na pele 18k em cada bracelete Isso faz ela querer contato Gravadoras tão querendo meu passe Se não for com os meus eu recuso o contrato Copo cheio, nunca deixa ele raso Meu oponente já passou do prazo Eu não posso me tornar um frustrado Igual eu não posso ser um rapper fraco Eu juro... Ela me manda mensagem desde o MSN Ela sabe que depois de mim não vai conseguir Outro que faz ela giver Aquele boy citando meu nome na internet Mas faz de tudo pra não me ver Tô fazendo minha grana render Faço a bunda dela sub e descer Já acordou com o BPM Seja só Aie